Estamos no auditório da Semuça FM, hoje para conhecermos um pouco mais sobre esta artista que está aqui connosco, o seu trabalho e também um pouco da sua vida. Malu Magalhães, muito obrigada por estar com a Semuça FM. Vai apresentar-nos o novo disco que está aí, o Esperança, não é? Sim. Mas ainda antes de falarmos do disco, eu gostaria de saber como é que é isso de uma brasileira que está agora a viver em Lisboa, o que é que a trouxe até cá, está mesmo a viver aqui, não é? Sim, eu vivo aqui já há algum tempo. Eu vim, na verdade, para conhecer, para passar só um tempinho, acabei ficando mais tempo e fiquei. Vem de São Paulo? Eu vim de São Paulo, né? E que grande diferença de São Paulo para Lisboa. É radical. Mas agora também eu senti que nos últimos, sei lá, nos últimos anos, tirando essa época do Covid, ficou com, assim, não sei, ficou muito mais cheia a cidade, então, para mim, é um pouco mais familiar. Eu lembro há uns o quê? Oito, nove anos, quando a gente vinha só fazer show e tal, era muito calmo e era gostoso. Eu gostava também da calma, mas também era um pouco calmo demais. Lisboa tornou-se uma cidade mais agitada, entretanto, não é? É, não é? Esses últimos tempos e... Com mais turistas também. É, então eu gosto, assim. E vai para ficar? Vai, nos seus projetos, está a continuar a viver em Lisboa nos próximos tempos? Sim, a princípio, sim. Eu vou muito ao Brasil, assim, já, desde sempre, eu fico aqui, mas eu tenho ainda um cantinho em São Paulo e vou várias vezes e acabo, assim, tem muito trabalho lá também e tem a minha família, tem os meus amigos, então, eu vou com muita frequência. Mas também não é grave, é um voo, uma coisa... Um instantinho de chegar a São Paulo. É, vou dormindo. E agora vamos falar um pouco do Esperança, é assim que se chama este seu novo disco. O próprio nome tem uma história, não é? Quer contar-nos, por favor? Tem, ele, na verdade, o disco, quando eu fiz, eu ia chamar ele Felicidades. Que era falando desse apreço pelos momentos felizes e, enfim, por esse sentimento de felicidade e, precisamente, os momentos em que ela acontece, até quando é imprevisível. Não necessariamente a felicidade que a gente atinge, mas as felicidades que acontecem no dia a dia. Mas aí, depois, com o Covid, claro que ficou um pouco sem sentido esse nome, porque era, assim, o oposto de felicidade, né? Enfim. E aí, eu esperei um tempo e, depois, um pouco antes de reabrir, mais ou menos um ano e meio ali, eu resolvi lançar. E aí, o sentimento, a vontade de lançar a ideia do álbum virou Esperança. Que é um sentimento que, na verdade, está totalmente ligado ao sentimento de felicidade. Então, tem essa coisa deles serem sentimentos irmãos, assim, que precisam um do outro também. Há uma esperança para chegarmos à felicidade. Exato. É um pouco esse o percurso. E toda felicidade carrega uma esperança, né? E o que é que nos traz este disco, para além dessa esperança? O que é que nos pode dizer mais sobre este seu novo trabalho? Ele é um trabalho leve. Acho que eu tentei também fazer um pouco disso, de tirar um pouquinho da... Porque antes eu fazia os álbuns e fazia os trabalhos com muita... É como se fosse com muita expectativa, por assim dizer. Tipo, eu estava sempre... Não, eu sei exatamente o que eu quero e eu sei exatamente como vai soar. E eu colocava muita expectativa naquilo. E esse disco eu resolvi fazer de uma maneira leve, meio que fluindo, assim, sem grandes determinações. E foi super bom. Tanto para o álbum, acho que o resultado estético ficou mais leve, ficou mais fluido. E também para mim, assim, acho que é a parte emocional, né? De você fazer um trabalho que a gente acaba... Eu também, como eu sou compositora das músicas, elas dizem sempre muitas coisas íntimas. Mas acaba sendo uma espécie de desabafo. Então, também compor dessa maneira, compor de uma maneira mais leve, trabalhando temas mais leves, foi muito mais saudável para mim. É um disco mais descontraído. É um disco mais descontraído, exatamente. E os espetáculos correspondem também a essa descontração. Onde é que nós podemos ver e ouvir a Malu ao vivo por estes dias? Ah, e agora eu só posso dizer para procurar nas redes sociais, porque eu sou terrível com datas e eu tenho receio de falar alguma data, mas a turnê está indo super bem. Temos marcado novas datas pelo mundo todo, por Portugal, pelo Brasil. Mas, sim, o show é leve, é alegre. Tem os momentos dramáticos, porque eu sou um pouco dramática. Então, tem os momentos dramáticos que tudo bem também, mas não são muitos. Então, vão ao show, que é muito bonito e vocês vão ficar felizes. Vamos ficar atentos às suas redes sociais para saber onde é que está, onde estão a acontecer os concertos. Malu Magalhães, muito obrigada por estar com a Smooth FM. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Smooth FM